Caramelo é muito... Caramelo tem um recalque com o Marcelo, muito grande, viu Caramelo? Não pode nem sorrir mais. Tô falando de tu não, tô falando de tu não. Tô falando de tu não, meu irmão, meu irmão, meu irmão. Pronto. Pra te deitar, Caramelo, larga de ser desse jeito, rapaz. É feio demais. Tá bom, deitar. Vai deitar, deixa. Bora, vem. Isso. Olá, Caramelo, a minha mãe é de medo do Caramelo. Deita, filho. A minha mãe é de medo do Caramelo. E Caramelo, ele não quer dar espaço pra ninguém, ele acha que ele é o dono de tudo. Bora, vem. Tá bom que eu chamei ele de feio.